Hoje, a TV Solar e a fabricante alemã de módulos fotovoltaicos Ae Solar realizaram uma visita ao Porto Rico Aquapark para conhecer de perto o sucesso do empreendimento com a instalação de um sistema fotovoltaico com módulos da Ae Solar e também inversores da SMA. O Dair Paladar é um dos sócios do Porto Rico Aquapark e fala para a TV Solar como a energia solar fotovoltaica fez a diferença para o negócio dele. Hoje, com a economia alcançada, o Parque Aquático investe em ampliação de quartos, melhoria da infraestrutura do parque, além de trazer segurança e previsibilidade no pagamento da conta de energia. Assustador no momento, quando chega a energia da distribuidora e você vê aquela fatura alta no momento, se torna valores muito altos pelo consumo. Através de parceiro, através de amigos da região, a gente foi buscar como que funcionava verdadeiramente para ter o segmento da energia solar. aqui no parque, devido ao que seria um valor agregado muito alto que a gente pagava pela distribuidora da Coppel. E aí fomos buscando e até agregamos uma empresa na qual resolvemos instalar a energia solar aqui no parque e ótimos resultados, fomos conseguindo ótimos resultados a cada mês e foi muito bom, até hoje está sendo muito bom. É que num determinado tempo que a gente decidiu apor a energia solar no parque, a gente foi fazer uma pesquisa de material, entendeu? Existiam até na época materiais mais em conta, vários orçamentos foram feitos, né? Chegamos a um determinado ponto de escolhermos um material de boa qualidade, de boa sustentação para que seja viável para o parque aquático. Existem vários tipos de energia solar, então, no decorrer do tempo fizemos essa pesquisa. A energia, quando vinha da Coppel, a energia é aproximadamente 30 mil reais, 32 mil. Variava de um mês pelo outro, dependendo dos motores que a gente ligava aí no dia a dia, né? Mas hoje a diferença é muito grande. Hoje aproximadamente de 2.500 a 3 mil reais, isso na alta temporada. Nós temos aí praticamente em Porto Rico, 4, 5 meses de baixa temporada, a energia vem praticamente zerada e usa-se muito pouco. Mas na alta temporada o consumo é muito grande. Então, a energia hoje, ela é sustentável. Na verdade, essa diferença aí, ela é em vários os setores do parque, entendeu? Ela influencia em vários os setores. Hoje é uma obra, a gente pode ter ideia de piscina aquecida, com a economia desse dinheiro aí mensal, entendeu? Então, a gente vem fazendo algumas benfeitorias no parque, que até então, às vezes, não poderia ser feito, entendeu? E hoje já estamos gerando aí várias benfeitorias que estão acontecendo no parque devido à economia da energia. A gente é muito conhecido na região, então as pessoas chegam em mim e falam, você deve pagar muito o valor de energia. Eu falei, não, não pago muito o valor, depois que a gente agregamos aí com o pessoal da energia solar. E hoje a energia solar hoje é satisfatória para a nossa despesa, é maravilha. Quando a gente optou mesmo por colocar energia solar, a gente colocou um inversor alemão, SMA, que vem dando resultado excelente na produção de energia solar. Então, muito contente, eu tenho sócios, e só agradecimento aí a toda a empresa. A instalação foi muito importante, o passo a passo, entendeu? Foi muito importante para nós, então nós estamos agradecidos aí. Assim que nós precisamos de suporte, ainda não precisou, estamos aí há basicamente dois anos, mas o que a gente precisa, estamos muito satisfeitos com essa empresa. E até então, optamos pelos módulos painéis da E-Solar, que são uns módulos muito usados no mercado, entendeu? E foram instalados pela Sunergia. A Sunergia deu todo o suporte para nós. E temos aí também a possibilidade, nesta próxima baixa temporada, que obras no parque a gente adapta a fazer ela na baixa temporada. Para a alta temporada já está tudo funcionando em perfeito estado. Então, devemos aí, nesta próxima temporada, construir uma piscina aquecida, através de placas solares também, mais apartamentos também, aproximadamente aí mais uns 25 apartamentos, e também vai ter o sistema de energia solar. Música 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 Música